Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quinta-feira, dia 10. Lembrando, o nosso horário é de meio-dia às seis por enquanto, tá? E de sábado, das nove às meio-dia. Como eu sempre falo, os valores já estão com descontinho, tá? Débito, dinheiro, Pix, transferência. Mas quer fazer no crédito? Pode, pode parcelar até em 18 vezes. Sexta-feira tem correio. Gente, quem conhece, que não tem Instagram nem Face pra ver os vídeos, fala que a gente tem no YouTube, tá? Closet Brechó. Olha essa camisa, meninas, que linda que tá. Olha o botãozinho do lado. Ela é um tamanho, deixa eu ver pra vocês. GG, R$31,50 apenas, gente. Olha, apenas R$31,50 essa camisa linda. Chegou essa sainha nova, R$18,00, tá, meninas? Não, é sainha. Sainha, tamanho M, R$18,00 novo. Gente, ó, shortinho. Ele é tamanho, deixa eu ver pra vocês. G1, R$31,50, tá? Ele é novo. Esse aqui, gente, é uma graça. É também dos novos, ó. A gente pegou algumas pecinhas novas hoje. Um valorzinho legal. R$27,00, tamanho M, ó. Um shortinho, tá? Fica super bem. Fica lindo esse. Essa blusinha veio também, novinha. Ela está por R$27,00. Ela veste um M, veste um G, tá? Veio também esse shortinho. Ele é um tamanho, deixa eu ver aqui pra vocês. Tamanho GG, mas não é, tá, gente? Ele veste o quê, Mel? Que é um 44? Ó, um 44. R$27,00 novo. Esse aqui é lindo, gente, ó. Olha o verde que lindo que ele tá. Ele é novo, ó. Ela vendia R$70,00. Aqui vai tá por... Deixa eu ver onde tá. Será que você fez aqui, Mel? Ó, vê pra mim. Vamos lá. Depois eu mostro o shortinho, gente. Esse aqui, ó. Calça tamanho P, nova, R$31,50. Opa, caiu ali. Veio essa saia nova, gente, ó. R$36,00, ó. Ela marca tamanho P, mas veste um M, tá? R$36,00, nova, com etiqueta. Veio esse short, R$49,50. Gente, acho que não vai vir mais, ó. Acabou, ópsinos, tá? Empório, perdão. Então, ó, venha. Olha que lindo esse short da Empório. Não vai ter mais, creio que não tem mais. Tamanho 44, R$49,50. Veio esse também, tamanho 36, R$49,50. Tudo da Empório, ó. Veio esse também, tamanho 40, R$49,50. Gente, veste super bem esses shorts da Empório. E são novos, ó. E veio esse aqui também, R$49,50, tamanho 38. Veio essa blusinha, tamanho G. Mas é um G mesmo, tá? R$13,50. Esse shortinho, gente, é igual o verde que eu tava mostrando. Ele tá por R$36,00, tá? São lindos, ó. Esse aqui é um tamanho P e o verde, deixa eu ver pra você, pra vocês. Ele é um tamanho P também, tá, ó. Mas veste um M também. Eu creio que vista um M, tá? Porque ele estica, ele tem a elastiquinho, tá? Então, ó, R$36,00. São lindos. Veio esse estilo jeans, ó. Olha que lindo. Do novo também. Ele tá por R$27,00, tamanho M. Veio esse shortinho também, ó. Novo. Ele tá por R$27,00, é tamanho M. Gente, veio essa leg aqui, ó. Que a moça vendia R$100,00. Tá até escrito aqui, ó. R$100,00, tá? Aqui vai tá por R$31,50 essa calça leg de academia. Ele é um tamanho P, tá? R$31,50. Veio também esse aqui, que ele é um bode, mas é de apertar. Que é da Demilus, gente. Olha que lindo, ó. Ele aperta mesmo, tá? Ele é tamanho 48, está por R$36,00. Esse aqui é da Demilus pra apertar a barriguinha. Nova, gente, ó. Novinha. Também tá aqui, ó. O preço da loja é R$99,00. Aqui por R$31,50. Ele é um tamanho P, mas veste um M, né? Porque ela estica. Olha que lavanda linda essa cor. Tem dois valores aí, R$40,00, só colar naquele outro. Gente, olha essa também, que linda. Por R$31,50. Nova também de tricô. Tamanho M. Vestido amarelo. Olha que lindo esse vestido amarelo que ele tá. Ele tá por R$49,50. Ele é tamanho G, tá? Porque, ó, ele tem elastiquinho atrás. É novo também. Esse aqui é couro mesmo, tá, gente? É um coletinho de couro. Ele é tamanho G. Por R$36,00. Ó, um coletinho de couro. Olha que linda essa blusa. Ela marca M, mas eu acho que é grande, tá? Então, veste um M. Ela marca P, perdão. Mas ela é grandinha. Então, acho que veste um M. Tá até um G pequeno. Linda essa peça. Por apenas R$36,00. Veio essa blusinha, ó. Com detalhezinho. Linda. Caneladinha de caneladinha. R$18,00. Eu vou um pouquinho rápido, gente. Porque a gente tá pondo 60 peças por dia, tá? Se desse, eu ia pôr até mais. Mas daí o vídeo ia até 15 minutos. Então, eu tenho que ir um pouquinho rápido, tá? Gente, olha que lindo esse blazinho. R$18,00. Ele marca G, tá? Mas não é um G muito grande, não. Então, veio também essa t-shirt. Olha. Com pedraria, perolinhas. Ela é tamanho... Ela veste um G, tá? Porque ela marca GG, mas acho que um G é melhor. R$18,00. Veio essa daqui. É uma camisa, tá? De botão. Linda também. Veste P, veste M. Mas acho que um M é melhor. R$18,00. Essa daqui é um tamanho G, essa blusa. Olha que linda que tá amassadinha. Por R$18,00 apenas. Essa daqui também é novinha. Essa regata, ela é tamanho G. Tecido maravilhoso. R$18,00. Essa daqui é uma camisa. Olha, gente, que linda. Com transparência. Ela é tamanho P, por R$18,00. Veio mais shortinho, ó. De R$27,00 novos, tá? Esse aqui é um tamanho G. E esse verdinho aqui, ele é um tamanho M, gente. R$27,00 apenas, tá? Tudo novinho. Esse também é dos novos. Tamanho G. R$27,00. G porque estica super bem, tá? Veio essa blusa tamanho GG, nova também. Olha que linda. Ela está por R$27,00. Essa blusa, gente, olha que linda. Olha atrás dela. Esse trabalhado dela, que lindo. Ele veste um M, tá? R$27,00. Esse shortinho aqui, ele é tamanho G. Olha que lindo esse short. R$27,00 com um cintinho. Esse também é novinho, tá, meninas? Ó. Lindinho esse short. É estilo Godezinho, né? Que fala. Ele está tamanho 46, mas ele é sem lycra. Por R$27,00. Esse aqui é um cropped. Ó, também está super usando. Ele está por R$27,00, meninas. Ele é um tamanho M, tá? Olha que lindo. Veio este aqui. Lindinho o tamanho P da escaranza. Gente, olha que lindo. Um P mais um M também pode ser que sirva legal aqui, tá? Está por R$27,00. Meninas, veio essa blusa linda. Ela é um tamanho G. Acho que é um G legal essa daqui, tá? Um G ou um GG. Deixa eu só confirmar. Ela marca N, mas não é, tá? Ó. Ela é um G ou GG, tá? Linda essa peça. Ela está por R$27,00. Linda. Veio também mais esse croppedzinho novo. Ó, está até o valorzinho da etiqueta que a pessoa pagou. Ele é um M por R$27,00 novinho, tá? Está até com a etiquetinha da loja. Da loja que a pessoa comprou. Esse também é novo, tá? R$27,00, ó. Tamanho M. Lindo esse, gente. Lindo, lindo, lindo essa regata. Este aqui é um vestido. Ele é tamanho G, tá? Não um G muito grande. R$45,00, ó. Olha o detalhezinho dele. Aqui não dá pra ver. Olha que lindo, gente. R$45,00. Esse aqui, gente, ele é de festa. É da Mimíssima, que pra quem conhece a marca sabe que não é barato, tá? Ele é assim, ó. Lindo esse vestido. Olha, gente. Ele é um tamanho P. Ele está por R$45,00 da Mimíssima. Marquinha ótima. Veio essa calça que está super em alta, né? Com o bolsinho vazado, ó. Ele é aberto o bolsinho, ó. Ó, gente. Calça, tá? Com aquela que está usando agora. Nova com etiqueta. Tamanho R$42,00 por R$45,00. Essa saia está linda, meninas, ó. Aproveita que saia é difícil vir. Ó, saia midi. Tamanho M. Por R$40,00. Nova com etiqueta, tá? Mais um shortinho. Tamanho M. R$27,00. Esse aqui, gente, ele é da TVZ. Marca top, top, gente. Olha, que lindo esse vestido da TVZ. Ele é tamanho 40. Está por R$40,00, tá? Tamanho 40. Está por apenas R$40,00. Da TVZ. Essa saia está linda. Olha que saia linda, gente. Ela fica midi, tá? Linda essa saia. Ela é tamanho G. R$40,00. Porque ela estica. Essa blusa também está linda de onça. R$40,00, gente, ó. Com etiqueta, tá? Ela marca G1, mas veste um GG, tá, meninas? Ó. Ela é assim, perdão, ó. Porque daí você... Coisa aqui. Olha que linda, gente. Detalhe dela na frente. R$40,00 apenas com etiqueta. Veio essa saia também, tamanho M. R$40,00. Nova. Veio essa verde que ela marca G, tá? Porque ela estica. Mas é um G44, 46, tá? R$40,00. Essa saia aqui também está uma graça. Ela é um tamanho M. Gente, saia midi por R$40,00. Nova com etiqueta, gente. Só aqui. Vem garimpar, viu? Essa daqui é um tamanho G. R$40,00. Veio também essa calça da Forever 21. Ó, marquinha boa pra quem conhece. Essa daqui é um tamanho R$42,00, R$44,00. É um R$44,00, tá, meninas? Porque ela é grandinha. Da Forever 21. Está por apenas R$36,00. Baratinho. Linda essa calça. Veio mais uma calça mais basiquinha. Ela é tamanho R$44,00. Por R$18,00, tá? Com lycra, ó. Boa pra trabalhar, ó. Bastante lycra. Tamanho R$44,00. Gente, veio esse sobretudo xadrez. Ele é um tamanho GG. Deixa eu confirmar. Olha aqui que coisa mais linda. Não, meninas. É só aqui que você vai achar um casaco desse, ó. Maravilhoso. Todo forrado. Vamos abrir rapidinho aqui. Dá tempo de eu abrir. Olha, todo forradinho, tá? Olha que lindo o tamanho GG. Por apenas R$100,00, meninas. R$100,00 um casaco desse. Sobretudo. Gente, por aí, você vai achar usado desse por R$200,00, R$250,00. Aqui no closet. Por apenas R$100,00. Lindo esse sobretudo. E veio também esses dois lenços, né? Que fala R$20,00 cada, tá, meninas? Ó, que lindos também, tá? Então, é isso. Lembrando que amanhã o nosso horário é da meio-dia às seis, tá bom?